Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Astroneer e eu resolvi reiniciar a série do Astroneer. Por quê? Porque agora nós temos muito mais conhecimento a respeito do jogo, tá? Então acho que dá para fazer uma base melhor, dá para fazer uma evolução melhor do jogo, tá? Porque ficou muito bagunçado a outra série, porque eu comecei, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, fazia muito tempo que eu não jogava, tá? Mas agora eu acho que dá para fazer uma coisinha mais legal aí na base, principalmente com relação ao início aí, juntando todo esse conhecimento que a gente adquiriu nessa primeira série aí, fora as lives que foram feitas, foram acho que mais de 8 lives que eu fiz de Astroneer, beleza? Então vamos começar um novo jogo aqui, sim, já vamos ver onde é que a gente vai cair e vamos que vamos, tá? É... eu quero ver se eu faço uma coisa diferente aqui no início, ó, já vi onde está a estrutura alienígena ali, ó, ela não tá tão longe, ela não tá tão longe, ela tá pra lá, ó, eu tô observando ali uma cadeira ali, deve tá quebrada, tá pro sudeste, tá? Ela tá pro sudeste da base, a estrutura alienígena, ela tá pra lá, então beleza, a gente já tem essa informação já, que ela tá pro sudeste. Vamos liberar aqui nossos... nosso primeiro equipamento. É... o oxigenador já vem pra cá. E aqui a gente coloca a primeira plataforma, já pra poder começar a trabalhar já o material. Aí, beleza. Essa é a impressora média. Hum, vamos dar uma olhada em volta, deixa eu ver... ó, já vi resina lá. Por que que eu quero resina? Eu vou mostrar pra vocês. Eu não quero ficar muito dependente... olha, tem argila ali. Eu não quero ficar muito dependente de... é... tubos de oxigênio, né? De cordões de oxigênio. Então eu vou trabalhar com os filtros de oxigênio. Tá? Cada filtro desse aqui, ele me dá... é... quatro tanques desse aqui cheio. Tá? Ele representa quatro tanques do... do... do traje cheio. Tá? E dá um bom espaço aí pra gente poder explorar, principalmente aqui no early game, porque ficar dependendo de ficar colocando cabos e cabos e cabos é complicado, tá? Então a gente não vai... a gente fica numa distância que a gente consegue enxergar a base. Tá? E aí a gente usa mais os cordões pra... pra uma caverna ou algo do tipo. Aqui a gente precisa de... no início aqui a gente precisa... é... de composto, né? De composto não, de de blenda pra fazer zinco. Olha lá, tá vendo? A gente consegue... aí, ó, lidar de boa com... aí, beleza. Ó, já vi uma bateria ali, já vou pegar uma célula de energia, quer dizer... é minha. O resto tá quebrado, agora vamos dar uma explorada. Ó, tem mais resina aqui. Se a gente encontrasse o... de cara já aqui um... um geradorzinho, né? Não seria ruim, não. A gente pode explorar muito, tá? Nesse esquema aqui. Olha que beleza. Bateria pequena. O que mais? O resto é lixo. Eu queria encontrar um gerador. Ó, o composto. Vai precisar também. Ótimo. Por que que a gente tem que entrar numa caverna o quanto antes? Porque nas cavernas a gente consegue uma boa quantidade de pesquisa. Tá? E como eu vi argila ali pertinho, da base... é... o ideal é que a gente... opa, dá pra pegar mais um. O ideal é que a gente pesquise o zinco, né? Porque o zinco, ele dá 200 de pesquisa em menos tempo, em dois minutos, se eu não me engano, ele dá 200 de pesquisa. É... a argila, ela dá 300 de pesquisa em... três minutos, eu acho, em três minutos ou em dois minutos e meio, alguma coisa assim. Ok, vamos voltar pra base. Ó, tem uma caverna aqui já, ó. Ok. Tá, eu tenho que fazer meu recipiente também, não posso esquecer. É isso aqui. Tensores. Não usa muito isso aqui não, não. Principalmente aqui em Silva. Vamos... o começo tá bom, não tá ruim. Ó, pesquisa aqui, ó. Ok. É... vamos lá, vamos colocar aqui de volta essa bateria pequena. Já vai ajudar a gente aqui na... na fabricação de algumas coisas. Vamos lá, eu preciso... primeira coisa. Câmara de pesquisa. Começar a colocar as coisas aí pra pesquisar. Tá. Na sequência... da câmara de pesquisa... Eu vou dar uma olhada aqui. A gente precisa de um... Precisa de 800 mais 8600 só pra fazer o mod amplo e o mod... de velocidade. Fora a cerâmica pra fazer a broca e a broca custa... Ahn... É, embaixo, desculpa. A broca 1 custa 1000. Tá, essa aqui é melhor esperar mais um pouquinho pra fazer. A gente tem aqui... Dá pra fazer mais uma plataforma. Tá, tem que fazer, não tem jeito. Depois a gente troca. Vou colocar a câmara de pesquisa aqui. Dá pra fazer mais um filtro de oxigênio... Um filtro de oxigênio e um recipiente dá pra fazer. O recipiente eu vou precisar. Já já vou começar a operar. Ih, rapaz. Olha como é que a... A impressora... Oprimiu a plataforma. Que doideira. Vou colocar desse lado aqui. A gente precisa pesquisar também a plataforma grande B, né? Tem mais dois lados laterais. Mais dois lados laterais. Tem mais duas... Dois acessos laterais. Pra colocar item. E composto... Vamos colocar aqui no chão por enquanto. Tá? Enquanto você tá perto de locais que estão te fornecendo oxigênio... O filtro de oxigênio ele para de funcionar, tá? Assim que você deixa a área ele volta a funcionar outra vez. E vamos começar a pesquisar alguma coisa. O composto tá valendo quanto? Pronto. Ele vale 100 em 2 minutos e meio. Vamos deixar rolando aqui. Que a gente tem que sair da base pra ir atrás de algumas coisas. Deixa rolando a pesquisa. Tá? Pesquisa em materiais, tá? Pesquisa em materiais. Vou pegar aqui mais ciência. Aqui, ó. Achei o que eu queria. Primeiro objeto. Mas eu quero... Acho que eu prefiro aquele ali em cima ali. Eu não vou pegar extensores. Já tenho na base. Tá vendo como o filtro de oxigênio ele te dá uma liberdade, ó? Tá vendo? Você fica tranquilão. Mais extensores. Que porcaria. Olha o tanto de composto lá na frente. Tá? Não vai muito longe da... Opa! Ah! Pensei que era um gerador, mas... Tá quebrado. Opa! Aí sim. Bateriazinha. Eu vou tentar fazer episódios um pouco mais curtos. Que isso? É... Olha, é grafite. Pra gente fazer os compactador. Mais uma bateria. E vamos pegar esse item logo aqui e levar pra base. Porque ele demora pra pesquisar. Beleza. Aí. Vai ser mais fácil. Vamos pôr isso aqui pra pesquisar. E... Talvez... A gente vai atrás de mais resina ou... Ou já determina já uma caverna pra descer. Não. Aqui não tem caverna. Ou cria a nossa própria caverna. Com o composto que a gente levou ali pra base. Tá? Eu acho que é até mais inteligente você em vez de procurar um acesso de caverna. No início do jogo. Você... Deixa eu ver quanto falta aqui. Tá. A energia tá baixa. Por isso que... Tô demorando um pouco mais. Vamos liberar essas células de energia aqui pra pesquisar mais rápido. Esse aqui de lado. Libera a célula. Aí. Ótimo. Aí. Um minuto. É... Enquanto isso... Deixa eu pegar esse... Pesquisa aqui. Não tinha composto aqui do lado da base. Preciso buscar lá embaixo. Tá. Agora que a gente já tem um... Um ponto de partida já. Já vamos... Já vamos colocar pra pesquisar ali também. Vamos fazer aqui alguns cordões. Os outros conectores. Vamos fazer uns... Umas três peças. 分as. Aí, beleza. Eu vou sair naquela direção que é embaixo de uma montanha. Vou sair naquela direção ali, ó. Então vamos lá. Beleza Seguro o CTRL aqui E vambora Terminou a pesquisa Faz o barulhinho ali Parece que eu fui embora sem colocar o negócio pra pesquisar Esses aqui já são um pouco mais complicados Eles dão Os minerais e tal Eles dão bastante, mas demoram um pouco mais Então isso aqui dá 360 bytes Em 7 minutos e meio Se tiver energia, tá? Se não tiver energia, isso aí vai diminuindo Quanto menos energia, mais demora Aqui tá tudo certo O que eu tenho de pesquisa? Eu tenho 240 bytes Eu vou descer que eu quero ir atrás de pesquisa em caverna Tenho uma arvorezinha lá Que ela dá bastante pesquisa Vou liberar aqui Bora Esse é o problema de usar Não ter o mod amplificador E nem o mod amplo Que aí você não consegue descer De uma maneira satisfatória Você tem que ficar Acho que assim tá bom Opa Acho que eu já tô descendo demais já Mas não é de todo ruim não Descer muito Encontrasse uma caverna Pra mim já estaria de boa Depois a gente pode usar Esse caminho aqui Já pra acessar As partes mais fundas E vamos colocar aqui Essa primeira rampa Aí ótimo Muito bom Ali é leterita Agora já começa a melhorar Já a parte da pesquisa Aqui ó 49 de pesquisa Aqui a gente já tem um local Pra colocar leterita É Eu vou tentar Vou tentar tirar essas plantas daqui Porque eu vou plantar Na base Aí consegui E essa outra aqui Boa Queria sementes Aí boa Essa semente É Pera aí não Eu acho que essa planta Ela não gera semente Eu tenho quase certeza Acho que essa Coral explosivo Eu acho que não gera semente Aí beleza Isso aqui é pesquisa Também dá uma quantidade razoável Mas mesmo assim Eu vou levar as sementes Essas 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 cápsulas aí São ótimas Pra fazer Ó Já achei Blenda Aqui mais pesquisa Aí achei leterita Leterita Aqui ó Muita pesquisa Fora o que a gente Tá produzindo lá na base E ainda fora o que a gente Vai pegar ali Então já tem 683 Mais pesquisa Aqui Mais pesquisa Vou levar mais uma semente Eu acho Olha o tanto de leterita Vou pegar aqui em cima primeiro Talvez eu encontre Alguma coisa útil Aqui pra mim Ali na frente Tá Gastar os cordões Tá Sempre gastem os cordões Porque Senão eles ficam na mochila Atrapalhando Ótimo Aqui é Blenda Precisa pra fazer zinco Vou Dar uma acertada Aqui Vou ficar se matando Na volta Aí boa Por enquanto Eu preciso de É que assim Quando eu fizer a fundição Quanto mais Blenda Melhor Tá Porque aí eu vou usar Eu vou pesquisar o zinco Ó Já achei leterita Pronta ali E eu acho que De Blenda Vou pegar Leterita Pronta Tem mais Um filtro de oxigênio Tá Vou pegar também Carbono Tem mais Uma bateria pequena E vamos continuar Adentrando a caverna Pra gastar os Os conectores Tá Por mais a gente adentrar Na caverna É melhor Ali na volta Eu já vou usar Essa leterita Mais Blenda Ali na frente Muita pesquisa É Acabou os cordões Ótimo Ó o tanto De pesquisa Eu tô tomando dano Olha lá A plantinha Tava me Aqui ó Essa aqui Tava me zoando Ela só fica Soltando gás O tempo inteiro Muito bom Fazer essa pesquisa Aqui pra voltar Pra Fazer a primeira Volta pra base Já com 2.133 bytes Muito bom Já vai dar Pra liberar A forja Show de bola Vou pegar A leterita Que der Pra pegar Como eu vou Largar Já aqui Na volta Tem mais Aqui É que na verdade Aqui é um Veio Que tá Pegando Na parte Debaixo Ali Mais fácil Eu pegar Por baixo Mais fácil Eu pegar Por aqui É Aí Dá pra pegar Mais um Aqui não 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 dá mais não Acabou Tem alguma coisa Que eu posso Deixar aqui Quiltro de oxigênio Eu posso Deixar Posso Deixar Célula de energia Também Posso deixar Bateria pequena Não vou deixar Não Tá bom Enquanto tem bastante Alumínio Já tem o caminho Para alumínio Já tem o caminho Para Leterita Ok O que é aquilo Aqui Pesquisa Muito bom Ali abre com eletricidade E aqui abre com leterita Olha lá Pesquisa 449 É perfeito No early game Para pegar pesquisa Pelo de bola É isso aí E com isso A gente finaliza O primeiro episódio Do nosso Reset da série Né A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma